Vamos passar agora com o climatologista Verton Costa. Nosso assunto com ele é o seguinte, foi divulgado um estudo, e vocês devem ter assistido reportagens a respeito disso, de que o ano de 2003 e 23 foi o ano mais quente de todos, da série histórica. Nós acompanhamos ao longo do ano passado o aumento de temperatura às temperaturas elevadas no mundo inteiro, no mundo inteiro, em todas as regiões. E é claro, aqui no Piauí não é diferente. Nós tivemos, de fato, recordes de temperatura no ano passado. Cidades que não costumavam aparecer nesse ranking, estavam sempre por lá. Eu cito aqui as cidades do Cerrado Piauiense que tiveram, por muitas vezes, ao longo de 2023, como aquelas entre as mais altas temperaturas registradas no país. Ao mesmo tempo, a gente tem cidades da região norte, é o caso de Castelo do Piauí. Eu lembro que Castelo apareceu muito com temperaturas elevadíssimas, assim como Piripiri também. Então, a gente tem hoje uma elevação da temperatura no estado do Piauí, que já é um estado tradicionalmente quente. Bom dia, Verton. O que vai ser de nós em 2024? Bom dia, Cíntia. É um cenário que provavelmente não terá uma mudança significativa. Até se agravar. Até se agravar, porque a gente tem que considerar que nós estamos numa crescente de temperatura. Durante mais de uma década, os pesquisadores do grupo de notáveis que faz parte do IPCC, que é o Painel Intergovernamental para Mudança Climática, que faz um compilado de tudo quanto é pesquisa do mundo, de todos os países, acerca das alterações climáticas. E eles chegam a cada ano a um consenso, emitem um relatório e vem reiteradamente ao longo de uma década apontando esse crescimento acelerado. Foi a década que mais acelerou o processo de aquecimento. E eu me recordo muito bem que em 2022 eles já observavam esses picos de calor. 2022 foi um ano que a gente ouviu muito falar de ondas de calor terríveis na Europa e nos Estados Unidos. E de repente a gente se surpreende com ondas de calor no Brasil. E não foram só uma, duas, três. foram muitas ondas de calor. Sempre com alertas de certa forma bastante assustadores porque colocavam uma escala de graus que a gente não estava acostumado. Você, por exemplo, chegar para um Mato Grossense, para um Paulista, para um Paranaense e colocar que a temperatura média dele daquele período vai subir 10 graus isso é assustador. Então, pela primeira vez eu e você também com certeza na sua vida jornalística no Brasil ouviu a notícia que nós poderíamos ter morte por hipertermia. Então, isso é um sinal crasso que a gente tem uma mudança significativa que essa mudança ela estava encontrando um freio natural para chegar no Hemisfério Sul. Você sabe muito bem quem olha para o mapa do mundo o Hemisfério Sul ele é afunilado. A América do Sul ela afunila a África afunila a Índia afunila nós temos mais água do que terra isso é uma espécie de contrapeso ao aumento da temperatura ao passo que Canadá e Estados Unidos é largo Europa e Ásia é larga é o Hemisfério das Terras esquenta mais rápido mas isso acabou hoje nós temos uma condição térmica mais democratizada vamos dizer assim e o efeito disso é que quando se gera uma média Cintia de todos os picos de calor de todas as medições térmicas no mundo inteiro por todas as estações meteorológicas a gente alcança essa marca que não é uma marca para nos orgulhar porque é uma marca que tem a assinatura do homem a pegada do homem pois é a temperatura média global segundo esse estudo subiu 1,48 graus Celsius em média somente no ano de 2023 quando a gente fala 1,48 1 grau e 48 a gente pensa assim ah mas é pouquinha coisa mas é em um ano só que a temperatura elevou mais de 1 grau e isso é um recorde também porque em 2016 segundo o mesmo estudo a temperatura tinha subido 1,25 em comparação com a média pré-industrial e é interessante fazer Hiverton essa esse recorte da era industrial que essa era o início dessa era o início da industrialização no mundo a chamada revolução industrial ela foi de fato um divisor de águas também no sentido climático e o curioso é que nós estamos agora com os efeitos dessa revolução industrial então pós-revolução industrial é como se fossem as consequências e parte dessas consequências ela é climática também exatamente você imagine 250 anos liberando materiais poluentes que alteram quimicamente a atmosfera você olha para o céu e não é o mesmo céu de 250 anos atrás porque ele tem mais dióxido de carbono tem mais metano tem mais organoclorados tem todo tipo de material que retém o calor que segura a quintura como a gente chama aqui e não deixa ela extravasar para o espaço então 250 anos de agressões 250 anos e a nossa consciência ambiental ela é recente a consciência ambiental clássica ela não tem nem 50 anos se a gente considerar os movimentos ambientalistas as primeiras leis protetivas o primeiro protocolo protetivo da atmosfera né agora que quer dizer tem claro tem mais de 50 anos o primeiro que já foi já na década de 70 a primeira iniciativa a conferência de Estocolmo mas o primeiro protocolo específico para combater o aquecimento global é de 87 é muito recente o segundo que é o mais importante que é o que o outro já é da década de 90 de 97 10 anos depois então para reverter um processo desse é um processo lento porque o nosso tempo é o tempo da celeridade é o tempo da angústia é o tempo da pressa do desejo o tempo do homem é o tempo da história mas o tempo da natureza é o tempo dela do movimento dos ares dos mares do crescimento das plantas então a nossa ação é impactante rápida instantânea mas a resposta da natureza ela vai dando aos pouquinhos e aí e aí onde mora o problema porque a pessoa leiga pode dizer assim ah mas foi só um grau e 25 só foi um grau e meio um grau e 70 isso não é nada calma nós estamos falando de uma média se você pegar por exemplo que no Alasca foi muito mais do que isso foi quase 5 graus se você imaginar que na Antáxida também aqueceu horrores então a gente está aqui todo ano a gente diz assim quando a gente fala de tempo clima no Piauí olha esse ano o período de verão período aliás de seco foi um grau as pessoas não são um grau mas um grau em cima de algo que já é insuportável e esse ano que foi 2 para nós aqui para nós foi 2 foi 2 então você imagina o que é isso a gente imaginar que no ano passado era muito comum a gente noticiar que nós estarmos um grau e depois que a gente fecha 2023 a gente observa que em determinados momentos durante meses 3, 4 meses a gente estava ali namorando os 2 graus então isso não é legal a gente não pode eu sempre digo nós não podemos naturalizar o risco Verto claro que nós somos leigos a gente não estuda o clima mas a gente sente o clima e eu vou falar agora do Terezinense a gente sempre teve aquela percepção de que o nosso calor está relacionado ao sol e que durante o dia em alguns momentos realmente é mais quente mas que depois fica melhor acontece que 10 11 horas da noite você tem registro de temperatura de 30 31 até 35 graus em Terezinha isso é algo assim é inimaginável sem sol a noite você tem uma temperatura dessa para você suportar isso o ano inteiro não é fácil né é verdade a gente sentiu na pele situações bastante intensas e você falou uma coisa muito interessante percepção olha nunca se viu tanto e onde eu circulo pela cidade as pessoas na mesa de bar na partidinha de futebol na confraternização entre amigos falando do calor todo mundo sentiu todo mundo percebeu que algo estava um ponto fora da curva e a noite a gente geralmente tinha um frescor na capital é claro que a gente tem que computar que Terezinha é uma cidade muito diferente se você comparar com Fortaleza se comparar com São Luís nós somos uma cidade espraiada nós somos uma cidade lateral é uma cidade que cresce horrores para o norte o sul o leste ela não é uma cidade vertical então essa cidade o crescimento dela tem um custo porque ela cresce devorando mata ela cresce destruindo a vegetação marginal e é uma cidade cara para se administrar por causa disso o resultado é que a gente só expande a nossa bolha de calor além disso nós optamos sempre por soluções tecnológicas e soluções de engenharia que podem parecer um progresso como por exemplo vamos asfaltar toda a cidade é importante Terezinha é uma cidade que tem uma frota de veículos desproporcional para sua malha então asfaltar mas se você não asfalta e não faz um plano de manejo você não eu tenho agora anunciado um plano florestal eu achei muito importante o município fazer isso mas tem que cumprir com esse plano porque na medida que nós aumentamos a capacidade da cidade de reter calor a gente vai ter ambientes cada vez mais insalubres insalubres na maior acepção do termo tanto para o período do calor quanto para o período da chuva porque aumenta o escoamento superficial então o Terezinha se sentiu que o mundo inteiro estava sentindo mais as características microclimáticas da nossa cidade e outra coisa as pessoas se assustaram eu nunca vi na minha história eu tenho o que quase 20 anos estudando clima de tanta gente postando coisa relacionada a temperatura fotografar um termômetro de rua marcando 44 um termômetro de veículo lá porque as pessoas estavam realmente muito preocupadas com isso estão mais conectadas com esse tema é um tema que você é uma jornalista que tem batido nessa tecla uma jornalista que tem propugnado por um jornalismo científico eu fico muito feliz por ter profissionais como você que tem levantado essa bandeira para alertar as pessoas que essa não é a pauta do ontem é a pauta do hoje está até atrasada mas tem que ser incorporada por todo mundo é verdade e a gente tem aí um período de chuva vamos só fechar aqui a nossa entrevista mas as chuvas estão muito esparsas também a gente ouve esses comentários de quem tinha e vamos de novo para a história da percepção quem vive em Teresina sempre não são chuvas diárias são chuvas que mesmo aqui num período que para nós considerado inverno essas chuvas não estão acontecendo como deveriam então a gente vai ter problema com seca novamente em 2024 já inclusive o governador já está criando um gabinete específico para a seca porque ele está atento a essas mudanças olha o que aconteceu com o El Ninho que é um fenômeno da natureza não é do homem mas que se somou as mudanças climáticas a gente teve um retardo do início da estação então aquelas chuvas que os serradeiros que os sertanejos costumavam ter em novembro e dezembro elas foram sabotadas pela presença do El Ninho então isso empurrou a estação chuvosa mais à frente só que chegou janeiro e a gente está vendo o que chuvas irregulares e alguns contemporais localizados a responsabilidade está sendo toda lançada para fevereiro e com um detalhe com o mês de março em todas as previsões apresentando uma condição irregular então isso representa a probabilidade de um prejuízo para a atividade agrícola sobretudo a agricultura dos pequenos agricultura familiar o que é mais grave e representa o que a possibilidade de um encerramento precoce antecipado do período chuvoso você já disse qual é o impacto se encerrar logo a nossa estiagem em 2024 será ainda mais perversa que a 2023 então tudo um rol de políticas públicas e a sociedade precisa estar preparada para uma situação dessa e o governo já está criando esse gabinete já se antecipando ao que vem por aí um grande pacote que deve ser anunciado pelo governador integrando todas as secretarias o governo está muito preocupado a gente tem agora um governador muito sensível a questão climática e já antecipando aqui a laninha está se formando mas vai formar antes do tempo não vai servir para nada porém ela pode ser o famoso tiro no pé ao invés de nos ajudar pode atrapalhar um pouco o início da outra estação chuvosa porque ela vai deixar a estiagem relativamente mais seca ou seja nós temos um cenário de estiagem antecipada com possibilidade de ser mais seca então toda máquina pública e toda sociedade claro a gente sempre conta com a parceria da imprensa que a imprensa esclarece orienta tranquiliza a sociedade acerca de uma situação de riscos que se avizinha tá certo Berto muito obrigada e lembrando que se você está aí imaginando que não tem nada com você essa história de el ninho que seca você não é agricultor mas você compra alimento e o preço do alimento é fortemente impactado pela estiagem aliás o preço dos alimentos está fortemente impactado pela mudança climática até já falamos sobre isso aqui tem estudos na Embrapa mostrando uma mudança inclusive geográfica da produção no mundo por causa das mudanças climáticas vamos para o intervalo obrigado Alberto mais uma vez pela participação e a gente volta já